Dispara o Vitor Babilônia Beat Sane Fete A culpa é tua Nem quiseste dar madeira Mas esse teu brilho chamou muita atenção A tua beleza bateu forte E descobri o caminho do meu coração A culpa não é tua Foi o brilho desse olhar criminosa Não tem como o teu destino é me matar Esse bugar é a minha frente pois o tiro é fatal Colo no teu corpo tipo tac-tape Só de sentir esse teu cheiro A minha mente faz um break Não te preocupes porque aqui sentes o cheiro Rafa Laura agora encosta a vontade Nesse nigga porque aqui Tu só sentes bem Aviso breve e normalmente entro sem maneira Mas pra minha vibe tu és Muita areia Confesso que chegaste num bom momento Essa life tá gura e dá-me a viver bem Por isso tu és minha papo red Tu só não dá bandeira tem A culpa é tua Nem quiseste dar madeira Mas esse teu brilho chamou muita atenção A tua beleza bateu forte E descobri o caminho do meu coração Esse teu corpo que me deixa louco Vem me põe no colo Vamos curtir a night Que é a tua life O teu fofo está pronto Quero te dar conforto Com meu coração eu dou-te baby Come on, tote me Agarra agora e beija-me Deus marcou o encontro Entre uma santa e um santo E um amor low O mundo novo começou A visão anticole na minha vida Entrou o que pedir e se eu dou Só não me peças pra ficar longe de ti Porque isto eu não vou És o meu mundo Dona do meu tudo Já que aconteceu Vamos ao fim do mundo Contigo a meu lado Eu já sou completo Já foi confirmado Que somos casal perfeito Peço ao teu pai Pra me aceitar Acredita em boa Eu vou te levar no altar Não acolhe tu Nem quiseste dar bandeia Mas esse teu brilho Chamou muita atenção A tua beleza bate o vorde E descobri o caminho Do meu coração Nem quiseste dar bandeia Mas esse teu brilho Chamou muita atenção A tua beleza bate o vorde E descobri o caminho Do meu coração Meu 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 puro A culpa é tua Nem quiseste dar bandeia Mas esse teu brilho Chamou muita atenção A tua beleza bate o vorde E descobri o caminho Do meu coração Nem quiseste dar bandeia Mas esse teu brilho Chamou muita atenção A tua beleza bate o vorde E descobri o caminho Do meu coração A tua beleza bate o vorde E descobri o caminho A tua beleza bate o vorde Em demonstration E descobri o caminho